Aqui o sistema é chucro, é trem fora do normal O tomo aqui é medonho, minha palavra eu imponho Aqui é pressa rural Nós é criado na roça de um modo diferente Bebendo leite de vaca com veneno de serpente Finalizando o pagode, mentira não é com a gente Aqui é pressa rural, quem quiser bater de frente Aqui o sistema é chucro, é trem fora do normal O tomo aqui é medonho, minha palavra eu imponho Aqui é pressa rural Aqui o sistema é chucro, é trem fora do normal O tomo aqui é medonho, minha palavra eu imponho